Ele é grande sim, oh meu Deus é grande, ele é grande Ele é grande sim, ele é grande sim Ele é grande sim, oh meu Deus é grande sim, oh meu Deus é grande sim Ele é grande sim, ele é grande sim, ele é grande sim Ele é grande sim, oh meu Deus 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 é forte sim, oh meu Deus é forte sim, oh meu Deus é forte sim, oh É forte, é forte, é forte Ele é o meu inimigo Libertador, libertador, libertador Libertador, libertador Ele é o meu inimigo Libertador, libertador, libertador Libertador, libertador Libertador, libertador, libertador Libertador, libertador, libertador Ele é o meu inimigo Meu Deus é livre, óbvias montanhas, E a vida do Pai, que faz vencedor. Meu Deus é grande, Onde a minha serida, Onde a minha vida, Para Ele, eu farei. Eu te louvarei.